O Ramo da Beleza oferece para você muitas oportunidades de emprego, de ganhar dinheiro com todas as profissões. E hoje nós temos um recado especial para você que quer se tornar um cabeleireiro profissional. Você sabia que um cabeleireiro profissional pode faturar por mês até 8 mil reais realizando todos os procedimentos técnicos? Você pode atender em domicílio, você pode montar o seu próprio salão, você pode trabalhar em grandes redes de salões de beleza, você pode ser instrutor da área da beleza, ou seja, é a profissão da beleza que oferece para você muitas oportunidades. Você não fica sem dinheiro. E o Instituto Embeleza e Belém Centro oferece para você agora em abril o curso de cabeleireiro profissional Academy Rec completo. Nós vamos ensinar você tudo o que você precisa saber para se tornar um grande cabeleireiro profissional, atuar no mercado da beleza, ganhar muito dinheiro e mudar a tua vida. Você pode estudar conosco de manhã, à tarde, à noite, você pode estudar conosco durante a semana ou aos sábados. Várias oportunidades com facilidade no pagamento do curso. Você não vai pagar matrícula, você vai ganhar desconto em todas as parcelas. Só que o mais importante é que você vai começar a ganhar dinheiro rápido, dentro de no máximo dois meses de curso, você já está ganhando dinheiro, realizando os primeiros procedimentos da profissão. Então não perde oportunidade. Estou esperando a sua ligação, estou esperando você aqui na Unidade Belém Centro, no comércio, para se tornar um grande, uma grande cabeleireira profissional e ganhar muito dinheiro. A hora é agora. A hora é agora. A hora é agora. A hora é agora.